Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar, pra dizer Toda vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer, pra dizer Parei com o sonho, pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar enquanto é tempo Eu sinto agora em bom momento É hora de reflexão São tantas coisas que eu pude perceber Tudo que você me fez Hoje quero sorrir, não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer, pra dizer Parei com o sonho, pois me vejo acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar enquanto é tempo Eu sinto agora em bom momento É hora de reflexão, é hora de reflexão São tantas coisas que eu pude perceber Tudo que você me fez, me fez Hoje quero sorrir, não acho graça Saudade é coisa que passa Enquanto se tenta esquecer Toda vida foi ilusão Com estrelas de imitação Já era hora de reconhecer, pra dizer Já era hora de reconhecer, pra dizer Já era hora de reconhecer, pra dizer Já era hora de reconhecer pra dizer